Tô andando fora do... Ele foi pra trás do... Avenida Gasteix. Não, o bom é que a maioria dos lugares, tipo, a passagem é a bicicleta e o pedestre, né? Tipo assim, não sei o lugar de semáforo mesmo, mas facilita a vida. Ou... Do Transvia. ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ela trabalhando a vida das pessoas que estão filmando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL